Fala galera! Bom, neste vídeo nós iremos falar sobre o colágeno. Vale a pena suplementar ou não? Quais são as funções do colágeno? Nós iremos falar de 5 funções. Podemos investir nosso dinheiro suado para comprar esse suplemento? O que vai melhorar na nossa saúde, na nossa vida e na nossa qualidade de vida? Antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e envie esse vídeo para ajudar as pessoas que você conhece que tem dúvidas sobre o colágeno. Eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e nós abordaremos 5 aspectos sobre o colágeno. O primeiro deles, será que o colágeno faz bem para o tônus muscular? O segundo, para a saúde óssea. O terceiro, para a pele. O quarto, para as articulações. E o quinto, para os ligamentos e tendões. Então, para responder isso, nós iremos abordar alguns comentários, algumas informações sobre minha experiência prática e o que tem na literatura, nos estudos. Será que realmente vale a pena? Vamos lá! O que se sabe é que o colágeno tem uma proteína, cerca de 30% de toda a proteína do nosso corpo é constituída de colágeno. Pois bem, quais são os peptidos de colágeno que têm alguma função biológica no nosso corpo? São eles, sim. Para a pele, são os fibroblastos. Articulações, são os condrócitos. Para os ossos, são os osteoblastos e o osteoclastos. Para os músculos, são as células musculares. E para os ligamentos e os tendões, são os ligamentócitos e os tendócitos. Então, essas são as classes de peptídeos bioativos do colágeno. Por que bioativos? Porque ele tem as funções direcionadas para os órgãos do nosso corpo. Ok. Sabendo disso, o que é importante, tá? Primeiro eu vou falar sobre o ganho de massa muscular na saúde muscular, tá? Células musculares. Será que vale a pena suplementar colágeno? Alguns estudos, quando compararam, o que? Principalmente estudos alemães, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com esses estudos que foram muito mal feitos. Eles compararam suplementando idosos com colágeno e comparando aí com placebo, uma substância inerte. O que eles observaram quando eles colocaram esses idosos para fazer musculação e suplementar com 10 gramas de colágeno? Eles observaram um aumento extraordinário, espetacular na massa muscular. Só que qual que é o problema? Esses estudos estão sendo muito debatidos por especialistas na área. Por que? Foi um ganho extraordinário, que nem suplemento, que nem drogas anabolizantes fazem o indivíduo idoso ganhar. Então, por que será isso? O que se sabe, por exemplo, que para ganho de massa muscular, preferir você consumir o whey protein, por exemplo. Por que o whey protein? Porque a qualidade do whey protein é três vezes melhor do que colágeno. Para vocês terem ideia, existem lá os BCAAs, em específico a leucina, o aminoácido, que é importante para o ganho de massa muscular síntese proteica. Só para vocês terem ideia, a quantidade de leucina que tem o colágeno é três vezes menor de leucina quando comparado ao whey protein. Então, ou seja, será que a gente pode confiar nesses estudos mostrando que colágeno traz um ganho extraordinário de massa muscular e força? Nós sabemos que não. Então, eu como nutricionista indico vocês, ah, eu sou idoso, idosa, jovem, quero ganhar massa muscular. Eu vou comprar colágeno porque eu quero aumentar o tamanho do meu músculo. A minha explicação é, não faça isso, prefira o whey protein. Então, primeira parte sobre o ganho de massa muscular, sobre a saúde muscular, células musculares, eu já falei. Agora, vamos para o outro, a pele. Será que faz sentido para melhorar a pele, para melhorar a ativação dos fibroblastos e aí você ter uma pele mais bonita? Então, melhorar a beleza? E as evidências são um pouco mais consistentes, mostrando que realmente suplementar com colágeno, colágeno hidrolisado, ele traz um resultado muito bacana para a sua pele, por exemplo, tá? E as suplementações, você pode ser vioral, 10, 20 gramas ao dia, ou próprios aí os cométicos já utilizam os cremes, por exemplo, o colágeno. O terceiro ponto que nós vamos comentar é sobre as articulações. Sobre as articulações, de fato, o colágeno, ele pode sim ajudar as articulações, tá? Então, principalmente quem tem aí problemas nas juntas, cotovelo, joelho, tornozelo, então as articulações podem diminuir muito. Tem vários estudos mostrando. Um estudo publicado na Current Opinion Clinical Nutrition and Metabolic Care, publicado em setembro de 2022. Esse estudo é muito legal, porque ele mostra que aquelas pessoas que têm algum problema em articulações, podem melhorar. O quarto ponto que eu quero falar, principalmente esse estudo mostrou isso, sobre o fortalecimento de ligamentos e tendões. Por quê? Esse estudo que eu acabei de falar, ele mostra que quem tem algumas anormalidades, problemas em tecido conectivo, principalmente idosos, praticantes de exercícios físicos intensos, pessoas que sofrem de dor, artrose, por exemplo, fibromialgia, e aí diminuem a prática de atividade física, essas pessoas podem ter uma melhora da matriz extracelular e da degradação de colágeno. Então, é normal o envelhecimento, o uso, o estresse de exercício, por exemplo, tá? Então, a suplementação com peptídeo de colágeno pode melhorar muito, principalmente aquelas pessoas que fazem uso de um ano a mais de um ano e meio, tá? Então, não adianta suplementar um mês, dois meses, achar que vai melhorar. Ela tem que suplementar crônico, que nós dizemos, ou seja, mais de um ano, para os resultados começarem a surgir, por exemplo, tá? A outra coisa é que é importante vocês saberem, quando está combinada a suplementação de colágeno com exercício de força por causa da musculação, os resultados em termos de reduzir a dor, melhorar a recuperação muscular e até aumentar a força de idosos, pode ser melhor com suplementação, uma boa alimentação, uma suplementação combinada com colágeno. Agora, de novo, repito, não vai achar que colágeno aumenta a massa muscular, pode melhorar, como eu disse, os ligamentos e os tendões. E sobre os ossos? Será que tem evidência mostrando que o colágeno pode, por exemplo, melhorar os ossos? Sabe-se que aproximadamente 55% das pessoas acima de 50 anos podem desenvolver osteoporose, por exemplo, que é a perda da massa óssea. E aí isso aumenta muito o risco de fraturas, por exemplo, quedas, traumas. Será que o colágeno pode melhorar? Isso é muito controverso, algumas evidências sugerem que sim, pode melhorar. E outras são controvérsias. Então, na prática, o que fica? Se você é uma pessoa que tem dor, você está consumindo colágeno no instituto, não vai fazer mal para os seus ossos. Então, pode ser útil para você. E agora, caia aí para vocês, então, nesse resumo. Se vocês se encaixam nesses cinco fatores que eu falei, tirando o que é a parte de ganho de hipertrovia, massa muscular, que o colágeno não é bom para isso, os outros fatores, que é ligamentos, tendões, parte óssea e as articulações e as dores, de fato, o colágeno, ele pode melhorar. Como que você vai consumir e comprar? Principalmente os peptídeos de colágeno. E você pode comprar por colágeno hidrolisado. E ele pode melhorar muito, como eu disse, a sua qualidade de vida. E você pode consumir o pó em mingau de aveia, pode consumir colocando em um bolo, você pode consumir em uma vitamina batida com leite, com água, você pode colocar misturado junto com água, tomar. Então, a forma com que você vai consumir são inúmeras. Se você tiver alguma outra dúvida, como consumir, qual a estratégia, ou você que já toma, escreva aqui no comentário, vamos debater sobre isso. Se você tiver também algum tema para eu comentar aqui para vocês, também escreva aqui nos comentários e envie esse vídeo para ajudar uma arquitetura de pessoas. E, ah, se inscreva no canal e um grande abraço.